Vamos tacar, vamos tacar rapaziada Daquele jeito, daquele modelo brasileiro Só bololô e brau Vamos que vamos E acompanha Casal do grau Olha o grauzão Um tapa só Só do grau Toma Vai embora Ai é muito grau Muito grau Esse é o rodograu Suicida Suicida Deixa o like, deixa o comentário e compartilha Chegamos Tamo na casa em É o menor de trato Prá Pou, 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 pou Mudou o grau Chão aqui, chão É isso rapaziada, acompanha Daqui Ano Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL